Música Nossa, aqui ele tem graçal Música Como se entra no mar, primeiro eu moro os meus pés Pra só depois mergulhar, não me segura que eu vou Mas vou querendo, vou pra deixar soltar, deixar mar Canta comigo, rock, vem! É que passarinho que voa, não quer saber de gaiola É no céu que ele mora Essa insegurança boba tá me fazendo ir embora Tá quase na minha hora Se não fosse, talvez eu mora aqui Música 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 É que eu entro no amor, como se entra no mar, primeiro eu moro os meus pés Pra só depois mergulhar, não me segura que eu vou Mas vou querendo, vou pra deixar soltar, deixar mar Deixa soltar, deixar mar É que passarinho que voa, não quer saber de gaiola É no céu que ele mora Essa insegurança boba tá me fazendo ir embora Tá quase na minha hora É que passarinho que voa, não quer saber de gaiola É no céu que ele mora Essa insegurança boba tá me fazendo ir embora É que passarinho que voa, não quer saber de gaiola É que passarinho que voa, não quer saber de gaiola Música Quanto mais você se apressar Música